E dei uma ideia de liberdade, de raio, de libertação. Achei que depois que eu ouvi ele tocar guitarra e a Dino Jovem cantar, eu achei que eu podia tudo também, que eu podia também ser um raio de energia, que eu podia encontrar tudo. Seria exagerado mesmo, né? Eles são verdadeiros exagerados. Uau! Tintinha, a tua cor te agradece Um brinde, o nosso astro merece Ao seu fã-clube fiel, da autógrafa ou em talão de cheque Só festa relaxa, boca livre, na certa Robinho de gentil da galera Protetor das artes práticas Valorizando quem sabe Leva a vida fácil, fácil Vida fácil Fácil, fácil Vida fácil Pode seguir a tua estrela O teu brinquedo de estar Bete balança, meu amor Me avise Quando for a hora Olhar E eu amo O teu brinquedo é esse Quero ab Veron O teu brinquedo de estar O teu brinquedo de estar O teu brinquedo de estar Você vai te ouvir Por feliz O teu brinquedo de estar Que euücklich